Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais dois rostinhos animados aqui beleza galera esse daqui vou tá obtendo agora certo tem esse outro aqui galera cinza e rosa galera muito da hora esse aqui hein galera vou tá deixando o link dos dois rostinhos animados na descrição desse vídeo beleza galera então é isso quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau